Eu adoro te beijar, adoro te abraçar, adoro te ouvir dizer Só eu sei amar você, que eu te faço feliz, eu te faço viver Adoro me beijar, adoro me abraçar, então pra que beijar assim? Depois de uma hora, deu-me livre! Ô agonia! Bom dia pessoal, tá aqui, passarinho tá aqui, canário tá junto, mas não quis nada com nada até agora Mas eu juntei assim mesmo, esses dois aqui não ata nem desata Tão bonito, plantado com ovo, com farinhada Esse casal aqui, deu certinho, uma surpresa agradável Teve filhotinho É, vamos ver Ó, que bonitinho aqui a galera, ó Só que agora tá na hora de anilhar O certo é anilhar com oito dias, mas eu deixei passar Então eu não sei se a anilha vai servir pessoal Tem mais larga, mais estreita, o importante é que a sua ave seja anilhada, tá? A ave exótica tem que ser anilhada, vamos ver a que serve E vamos colocar sem forçar o pezinho do passarinho Cadê o pezinho? Então você pega, ó Três dedinho pra frente E um dedinho pra trás Ele tem quatro A anilha tem que passar nos três Vamos tentar mais estreita primeiro Essa é mais estreita, ó Vamos ver se passa Não força que você quebra o dedinho do passarinho Não vai passar Não vai passar Se ele tivesse com oito dias passava, mas agora não passa Só passa em dois dedos Então vamos usar a anilha maior Mas essa anilha é legalizada, tudo certinho Aqui, ó Aí o dedinho fica assim, ó Aí você puxa Até o fim aqui Aí tem que puxar o dedinho pra o dedinho sair Com delicadeza, hein? Pra não machucar o passarinho Ó, tá? Tá anilhadinho Não machucou o pezinho Eu já tenho identidade, papai E vamos fazer assim com todos Agora eu já sei o tamanho da anilha Vamos lá Por que que o tamanho do pé é diferente? Porque cada um Nasceu em dia diferente, né? Nasce primeiro um, depois nasce o outro, ó Esse vai entrar Esse ainda tá no tamanho Por isso que eu falo então, ó Com oito dias Você anilha Porque aí cabe Ai, anilha maior Pra concurso não serve Se você for participar de concurso com anilha diferente Você vai perder o concurso Mas pra identificação da sua ave Mas pra identificação da sua ave serve Tá? Não tá aqui Todo mundo anilhado Todo mundo com identidade Ó Ó Esse aqui tem anilha de ouro Esse tem anilha roxa E esse também anilha roxa A anilha desse ano é azul Mas não sou Não coube Então vai ser essa mesmo Tchau 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 Tchau